Música Marcada a audiência pública que vai discutir criação do Instituto de Estratégia da Saúde da Família. Saiba por que instituições são contra a proposta da Prefeitura. Estágio em alta. A expectativa é de que em 2011, aqui no Rio Grande do Sul, sejam abertas mais de 40 mil vagas. Em Porto Alegre, uma solução de turno integral. SESC oferece diversão e atividades educativas nas férias escolares. O treino do Inter B antes do embarque para o interior, onde enfrenta o Inter de Santa Maria, pelo Gauchão, e a venda de ingressos para o Grenal, no Uruguai. 25 de janeiro, começa agora o Ubra Notícias. Música Boa noite. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre marcou para o dia 3 de fevereiro uma audiência pública para discutir um projeto que vem causando polêmica. A proposta da Prefeitura de criar uma fundação paralela para tratar do programa da saúde da família. Instituições que primam pela fiscalização dos serviços do SUS são contrárias à nova instituição. A presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon, visitou hoje o Hospital de Clínicas, para conferir a situação das emergências. Ela encontrou um setor que recebe o triplo da capacidade de pacientes. Após o fim da visita, ela se manifestou sobre a criação do Instituto Municipal de Estratégia da Família, projeto de lei que tem como objetivo desafogar o superlotado sistema de saúde da capital. Se nós estivéssemos vendo um sistema redondinho funcionando e que o Instituto está previsto entrando em tal ponta, de tal maneira, Bom, acho que a gente teria confiança, né? Acho que está faltando a cidade nos convencer que ele entra e resolve o problema do sistema. Aqui a gente precisa entender que o meio, a atenção básica e intermediária está falhando profundamente. O Conselho Municipal de Saúde mantém uma posição contrária ao projeto da Prefeitura e defende uma proposta alternativa, sem a necessidade da criação de uma nova instituição. Sejam criadas vagas, sejam criadas cargos dentro da estrutura que hoje existe na Secretaria e que essa estrutura, ela possa então servir para toda a cidade, para toda a saúde na cidade e não apenas uma parte. A resistência à implantação do Instituto Municipal também tem apoio da Associação Brasileira dos Usuários do SUS. Terezinha Borges defende que esse tipo de iniciativa deve ser debatida pela sociedade antes de virar um projeto de lei. Amanhã vai ser realizado esse fórum, às 18h30, na Assembleia Legislativa, que é justamente para debater isso aí e para que as pessoas fiquem sabendo e tomando conhecimento e até debatendo esse projeto de lei. Para a Prefeitura, o Instituto seria uma rede de articulação dos serviços de saúde da capital, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito José Fortunati está em Brasília com equipes do PAC para discutir um metrô para Porto Alegre e não pôde falar sobre o assunto. Nem o secretário municipal da saúde que está em férias. Pacientes com fibrose cística, patologia que compromete os pulmões e o intestino, estão sem medicamentos desde outubro do ano passado. Hoje à tarde, um grupo de mães fez um protesto pedindo providências. Com faixas e cartazes, as mães se reuniram em frente ao Centro Administrativo do Estado, na capital. Fibrose é uma doença genética que atinge principalmente crianças e adolescentes. O tratamento custa em torno de 10 mil reais por mês. Segundo as mães, há quatro meses o Estado não está fornecendo os medicamentos necessários. A coordenação de política de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde confirma que há falta de um remédio por problemas de licitação. Disse ainda que fez uma compra emergencial que deve ser entregue até o final do mês e que uma das enzimas necessárias para o tratamento deixou de ser produzida. Mas que há outras fórmulas em estoque que devem ser adequadas à dose diária de cada paciente mediante receita. Em Porto Alegre, a farmácia de medicamentos especiais funciona na Avenida Borges de Medeiros, 546. Vamos ver como estão as emergências do SUS nos principais hospitais de Porto Alegre. A Santa Casa tem 10 pacientes a mais do que o número de leitos. O Clínicas, o Conceição e o São Lucas operam com o dobro de gente para capacidade. A emergência do Ernesto Dornelis, no momento, tem 4 leitos disponíveis. Para quem deseja conseguir um bom emprego no futuro, o estágio é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Só no Rio Grande do Sul estima-se que as oportunidades para os estudantes aumentem 14% neste ano, segundo uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento. Esta estudante acaba de completar 18 anos e teve a carteira assinada aos 17, no final do ano passado. Ela começou a carreira profissional como estagiária de uma empresa de crédito. Depois de 3 meses, foi contratada. É o primeiro emprego onde tu pode ser efetivado. Aqui abriu portas para mim ser efetivado e tem portas para bastantes estagiários que vão vir, né? É só querer. A expectativa do CEE é de que em 2011 sejam abertas mais de 40 mil vagas para estágios aqui no Rio Grande do Sul, o que irá representar um aumento de 13,5% em relação ao ano passado. E um desses motivos desse crescimento é a estabilidade da economia vivida atualmente no país. O pleno crescimento do número de empregos também facilita a contratação. Atualmente, mais de 70% dos estagiários do Rio Grande do Sul são contratados. Há um ano e meio atrás, dois anos atrás, as empresas permaneciam com o estagiário por pelo menos um ano, um ano e mais alguns meses, para ver o seu desempenho e após esse período contratavam eles como efetivos. E a gente tem observado que esse prazo caiu hoje para seis meses, sete meses, cinco meses, muitas vezes, né? Mas é preciso ter um diferencial. Principalmente postura, né? Uma postura que vem ao encontro das necessidades das empresas. Ele precisa ter o aperfeiçoamento constante, manter-se atualizado das suas áreas, né? Da sua área de atuação. E também, junto vem a formação além que sempre é necessária dos idiomas. Com o crescimento da economia e da oferta de empregos, o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Além da principal porta, é a mais adequada, né? Aprender efetivamente aquilo que ele está estudando na prática. Até o meio-dia, mais de 800 mil pessoas tinham se candidatado a uma vaga do ProUni pelo site do MEC. O número já supera o total de inscritos no ano passado. Os estudantes tentam conquistar uma das 123 mil bolsas integrais ou parciais do governo federal em instituições privadas. O período de inscrição acaba hoje, às 11h59 da noite. A primeira chamada de selecionado será publicada no dia 28. Para tentar o ProUni, basta ter feito pelo menos 400 pontos em cada prova do último Enem e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. A seguir, conheça o projeto de turno integral criado para divertir as crianças nos meses de férias e ainda os ingressos para o Grenal no Uruguai. A Associação Lar da Solidariedade de Canoas oferece oficinas gratuitas para aprender a fazer bijuterias. Interessados devem se inscrever na sede da associação. E a Trensurb recebe inscrições para visita guiada às obras de extensão da linha 1. O encontro acontece no sábado, a partir das 9 da manhã, na Avenida 1º de Março, 5268, em Novo Hamburgo.